E aí galera essa é a tarrafa malha 6 ela já tá provavelmente com os 2 metros e 30 2 metros e 25 alguma coisa assim eu não me dia ainda não tive tempo mas esse é o vídeo que eu fiz ao pedido do meu amigo Ricardo para dar uma força ao canal dele ele quer divulgar tarrafas e tá com canal de pesca aqui a malha 6 a turma diz que é uma malha muito grande mas não é tão grande assim essa malha isso é uma malha apropriada para pegar esse espial cara de lábia é muito mais fácil de limpar porém é uma tarrafa pouco procurada por aqui o povo quer mais tarrafa e a beira que é tarrafa palambari mas a tarrafa palambari feita a mão é muito caro é muito trabalho aí fica muito caro para fazer aqui 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 já estamos na carreira drobada para começar o saco aí eu tenho um pobre minha de saúde esses dias provavelmente vai atrasar um pouco mas eu tô fazendo devagarinho eu tô na correria devagarinho mas tu o importante é a pessoa não parar né então quem gostou aí deixa o like se inscreve no canal aí a dar uma força nosso amigo aí